Já mais tarde o golou, se não fez o esvazão E no passo de espera, não vou lá conversar a festa Xalaialaia, 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 Xalaialaia Xalaialaia, Xalaialaia, Xalaialaia Xalaialaia, Xalaialaia, Xalaialaia Xalaialaia, 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 Xalaialaia E a paixão, não importa o que eu digo, eu te restarei comigo, nossa paz é amigo, e não vem teu padrão, e não a tua espera, vai começar a festa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.